Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, bem agasalhada, e olha isso, um foguinho na lareira, porque simplesmente estou em Gramado, Rio Grande do Sul, essa cidade super famosa pelo frio e pela gastronomia. E é claro que eu não vou perder a oportunidade de conhecer o melhor e o pior de algumas comidas aqui de Gramado. Por isso, hoje, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado e idolatrado, melhor versus pior, hoje versão creme no pão. Uma comidinha gostosa e quentinha, realmente, pra entrar nesse clima de Gramado, e que tem muitas opções por aqui. Então, bora juntinhos lá pro aplicativo, pra conhecermos qual o melhor creme no pão e qual o pior creme no pão aqui de Gramado. Então, meus amores, já abri o aplicativo, coloquei o meu endereço aqui de Gramado, e digitei creme no pão. Vamos ver o que temos aqui, nhame, nhame, olha que delícia, creme de milho no pão, creme de camarão, creme de aspargos, creme quatro queijos, creme de ervilha, nossa, gente, juro, friozinho que tá aqui, me dá água na boca só de ver, só de imaginar um cremezinho desses no pão. Esse aqui só falta o pão, né, no caso, temos o creme, não temos o pão. Aqui, sagu com creme. Gente, eu amo que esses aplicativos, eles dão umas doideiras, tipo assim, é porque tem creme, mas é um sagu, não tem nada a ver com o pão. Aqui, achei. Creme de cebola, creme de aspargos, creme de palmito, creme de milho e bacon, com creme de queijo, creme de ervilha com bacon, sopa de feijão. Então, vamos aqui, ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação em cremes no pão, aqui em Gramado, que neste caso é 5.0. É a maior avaliação do aplicativo, é o máximo, é o top do top do top do top. Ou seja, a gente já cria aquela expectativa maravilhosa nesse friozinho com creme no pão 5.0 de avaliação. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação em creme no pão foi avaliado em 2.4, ou seja, menos da metade da melhor avaliação. O que também nos gera expectativa, porém, não tão boa. E como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar. Ou seja, eu sempre tento comparar exatamente os mesmos sabores para que a gente realmente consiga, né, ter uma opinião formada sobre os dois. Por quê? Se eu for comparar uma pizza salgada com uma pizza doce, a diferença entre os dois é muito grande. Ou seja, tentei os mesmos sabores, tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação, e o único sabor que eu encontrei foi de queijo. Então hoje compararemos o creme de queijo no pão na melhor e na pior avaliação. Agora vamos à famosa informação que nunca pode faltar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, o creme de queijo no pão custou R$ 47,00. Já no estabelecimento de pior avaliação, o creme de queijo no pão custou R$ 32,00. A boa notícia é que os motoboys já estão a caminho. Bom que aqui é cidade pequena, tudo é super pertinho. Eu acho que vai chegar rápido, que eu estou ansiosa por esse creme no pão, na frente da lareira. Que delícia! Mas enquanto a gente espera juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior. E mais barato versus mais caro aqui em Gramado. E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Aqui já estão os protagonistas do nosso vídeo. Aqui temos o de pior avaliação, e aqui temos o de melhor avaliação. No de pior, veio tudo separadinho. Ó, veio o creme de queijo aqui separado. Inclusive ele tá quentinho, tá bem derretido. E veio o pão já cortadinho, com o furinho no meio, pra gente só despejar o creme de queijo aqui dentro. Já o creme no pão, da melhor avaliação, já veio com o creme dentro. Olha que delícia! Também tá quentinho, o pão tá quentinho. Tô muito ansiosa por esse momento, viu? Então o que eu vou fazer? Pra gravar e provar junto com vocês, eu já vou despejar o creme de queijo aqui dentro, fechou? Olha, gente, coloquei então todo o conteúdo do potinho, todo o creme de queijo que veio, e realmente o que podemos perceber, é que na pior avaliação tem muito mais creme de queijo, do que na melhor. Olha a diferença de quantidade em cremes. O que no caso é o mais caro do rolê, né? O mais importante do rolê, porque pão é um pão. Olha, infelizmente eu não tenho o meu cenário aqui, né? Mas eu tô dando um jeitinho. Coloquei umas caixas aqui de tripé, e vai dar tudo certo. O importante é termos melhor versus pior aqui em gramado. Bom, então vamos ao que interessa, que é provarmos esses cremes no pão. Confesso que assim, o cheirinho está simplesmente impecável dos dois. Tem uma diferença no pão, que é bem visível. Esse aqui é um pão mais crocante, ele é o famoso pão de sal. E esse aqui, ele já é um pão mais fofinho, parece um pão mais italiano, assim, sabe? Mas, vamos provar. Eu tô gravando de pé, porque é o lugar mais iluminado da casa que eu encontrei. E eu faço tudo por esse canal maravilhoso, vocês sabem, né? Então tudo bem gravar de pé, tá tudo certo. O que importa é provarmos e compararmos este melhor versus pior. Olha este creme. Muito cremoso, tá? Muito, 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 muito cremoso. Vamos ver se ele tá quentinho. Uhum, tá quentinho, bem morninho. Nossa, que delícia. Hum! Nossa, gente, muito bom. Hum! Ele tem um pouquinho, um leve sabor daquelas sopas de saquinho do mercado, sabe? Aquele creme de queijo que existe. Ele tem esse saborzinho, acho que pelo queijo gorgonzola. Ele tem bastante gosto de gorgonzola. Hum! Mas é muito gostoso. E tá muito cremoso. Dá pra ver, né? Fisicamente falando, ele tá muito cremoso. Pra mim, é uma qualidade essencial no creme de queijo. E principalmente no creme pro pão. Porque aí ele meio que se junta ao pão, sabe? Eu gosto... Quando eu como isso, eu sempre como assim, ó. Vou pegando pedacinhos do pão e comendo junto com o creme. Eu acho que dá um valor a mais. Porque quando a gente come sopa no prato mesmo, eu, por exemplo, sou a pessoa que pega um pãozinho, molho na sopa e como. E aqui, você já tem o pão junto com o creme. Então, combinação perfeita. Hum! Realmente achei muito bom. Não consigo entender o que tem de pior avaliação aqui. Olha o pãozinho. Ele é um pão mais crocante, sabe? Olha que maravilhoso. Achei bem bom, tá? Bem bom mesmo. Não consigo ver pior avaliação aqui, não. Hum! 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 Muito bom! Bom demais! Sendo que eu não consigo parar de comer, é porque eu realmente gostei, né? Hum! Juro, gente, não consigo identificar nada de ruim aqui. É realmente muito saboroso. Como eu falei, tem um gostinho daquelas sopinhas de mercado, mas eu acho que é o gorgonzola mesmo. Ele tem bastante sabor de gorgonzola, mas é um creme de queijo, né? Então, assim, não posso reclamar de um creme de queijo ter gosto de gorgonzola. Realmente muito bom. Tô ansiosa pra ler as avaliações, porque pra mim tá ótimo. Então, agora, vamos aqui para o de melhor avaliação. Temos bem menos creme de queijo, porém, também, ó, super cremoso. Bem cremoso. Ai, que delícia! E, como ele já veio dentro do pão, automaticamente o pãozinho já tá todo derretido. Então, quando você pega, olha isso, já vem um pedaço inteiro de pão. Vou mostrar. Quando você pega, já tem aqui o miolinho do pão. Combinação perfeita, tá? Gosto muito. Gosto muito. Vamos provar juntos. Oi, Foco. Thanks. Nossa. Nossa, tem gosto de fundir. Esse aqui tem gosto de provolone. O outro tinha gosto de gorgonzola. Esse aqui é literalmente um fundir. Sabe o queijo de fundir? Exatamente igual. Hum, muito, muito bom. Nossa, maravilhoso, na realidade. Nossa, que sabor, viu? Hum, muito bom. Ah! E agora? Eu gostei muito dos dois. Olha, eles têm a diferença bem grande no pão, que é aquilo que eu falei pra vocês. Esse aqui, ele é um pão mais caseiro. Dá pra ver bem a diferença e dá pra sentir bem a diferença. Também, né, ficou aqui muito tempo, né? Todo o tempo de entrega. Ele ficou aqui dentro, esse queijo. Então, o pão já tá se desmanchando mais. O outro, ele não chega a se desmanchar. Porém, é maravilhoso também. Hum, nossa, é muito bom. Meu Deus do céu. Quero morar aqui pra comer isso aqui todo dia que tiver frio. Bom demais. Demais, 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 demais. Porém, uma coisa que realmente tem uma diferença gigantesca entre os dois é a quantidade de queijo que vem em um e outro. Esse aqui, neste momento, tá tipo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu dei algumas colheradas, comi bastantinho até. Porém, já vemos o fundo. Bem o fundo, na realidade. Tem, tipo, menos da metade, eu acho, do que a pior avaliação. Aqui, na pior avaliação, eu também comi bastante. E o fundo tá longe de ser visto. Longe, longe, longe. Acho que aqui deve ter umas três vezes mais, no mínimo, o dobro do que o da melhor avaliação. A quantidade de queijo é realmente muito diferente. Então, agora, vamos ler juntinhos as avaliações pra entendermos o porquê que este é o melhor creme no pão do aplicativo engramado e este é o pior creme no pão no aplicativo engramado. Vamos ao melhor. Luciano, cinco estrelas. Creme no pão impecável. O pão veio super macio e o creme cremoso demais. Realmente, o creme tá perfeito. Ele está impecável mesmo. Super cremoso. A união que eu falei pra vocês, que o pão veio super macio, eu concordo. Inclusive, pelo fato de ele derreter junto com o creme. Então, fica aquele pão com creme delicioso. Concordo com o Luciano. Lúcia, cinco estrelas. Sopa no pão maravilhosa. Perfeita combinação com o frio de gramado. Recomendo. Concordo também, né? Maravilhoso. Laura, cinco estrelas. Comida maravilhosa. Super indico o creme no pão. Então, não tínhamos tantas avaliações assim, mas realmente eu concordo com tudo. O creme no pão estava impecável. A união do creme com o pãozinho fica, ó, perfeição dos deuses. A única coisinha que não amo tanto é esse pão mais molinho, que eu prefiro o pão mais de sal mesmo. Porém, assino embaixo em todas as avaliações de melhor, que realmente ele é muito bom. E agora vamos ao pior. Larissa, uma estrela. A decepção. O creme no pão veio frio e embolorado. Não gostei. O meu veio quentinho. Veio morno. Na realidade, os dois vieram numa temperatura muito parecida. E com relação a estar embolorado, eu não concordo com nada. Não tem bolas nenhumas aqui. Ele tem os pedacinhos de queijo mesmo, assim. Mas realmente não concordo. Ele tá muito cremoso. Mostrei pra vocês. Isso pra mim é tipo a perfeição. Quanto mais cremoso, melhor. Eu amo coisas de queijo. Amo coisas cremosas. Então, ele realmente roubou o meu coração. Pietra, uma estrela. Pão veio duro e velho. Péssima experiência. Também não concordo. Nada. Inclusive, comentei com vocês que eu amei esse pão. Eu gosto desse pão sequinho. Eu acho que se tu for comer tudo, né? Depois que acabar o creme e você quiser comer o pão, que fica uma delícia. Inclusive, porque fica com toda a bordinha de creme. Esse pão, pra mim, é preferência. Esse aqui, ele é mais pãozão, assim, sabe? Tem muito mais massa. Esse aqui, ele só tem aquela casquinha e um tiquinho de pão. Que fica perfeito com o creme. Giovana, uma estrela. Comida veio fria. Odiei. Pra mim, veio zero frio. Ele realmente veio quentinho. Óbvio. Talvez a pessoa estava mais longe. Não sei. Aqui é frio, né, gente? Então, assim, é complicado pro local conseguir manter uma temperatura quente num lugar que está, no caso, fazendo 10 graus nesse momento. Mas, enfim. Conclusão. Realmente, amei o de pior avaliação. Irei, neste momento, avaliá-lo, inclusive. Eu achei muito bom. Muito cremoso. Achei o pão perfeito. Achei a quantidade maravilhosa. E tem uma observação que o melhor me ganhou um pouquinho mais. Que foi, realmente, ele ter vindo dentro. Porque aí, quando você pega, o pão tá desmanchando junto com o creme. Ai, gente, eu não sei. Porque, assim, enquanto isso me ganhou desse lado, esse pãozinho me ganhou desse outro. E a quantidade que vem, realmente, tipo assim, se você tá com fome, esse aqui, ele não te satisfaz tanto assim, não. Você vai comer ali e vai ficar com um pouquinho de fome. Esse aqui é creme pra dar e vender. Tem muito. E mais barato. Tô em dúvida. Pode ir, assim? Tô bem em dúvida, na realidade. Colocaria os dois como melhor avaliação. Acho que eles estão muito próximos. No mesmo patamar, assim, em todos os sentidos. Enfim, não sei. Hoje, eu não vou conseguir decidir. Gostei muito dos dois. Muito mesmo. Quando vierem a Gramado, provem creme no pão, que realmente vale muito a pena, principalmente nesse friozinho. E agora eu vou chamar a minha família, porque eles estão doidos pra comer também, porque realmente tudo pra todos. Essa sopinha no pão, esse creminho no pão. E, enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei, que eu amei o melhor e eu amei o pior. Quem ficou até o final, comenta aí, segue Gramado, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!